Olá a todos vocês, bom gente, venho aqui agradecer a todos vocês por estar aí visualizando meus vídeos, aprendendo um pouco, questionando, julgando e criticando. Bom gente, antes de eu dar início a esse vídeo, eu queria deixar aqui já uma observação, um recado. As pessoas que visitam a minha fanpage no Facebook, aqui a minha fanpage é Professor Fábio Sabino Traço, Exegeta, existe um comunicado fixado na fanpage. Aí eu peço a gentileza, vocês que estão curtindo a minha fanpage, fazem parte da minha fanpage, vocês visualizem o que está inserido ali, tá? Porque algumas observações eu coloquei, algumas pessoas estão sendo bloqueadas, pelo fato de não adentrar as diretrizes, o qual eu coloquei ali, tá certo? Bom gente, eu fiz um vídeo acerca do que o Espírito Santo, o pecado que o Espírito Santo cometeu em Mateus 2, 23. Por que o título eu coloquei dessa forma? O título eu coloquei justamente para aquelas pessoas que acreditam piamente que a Bíblia tem a sua inspiração, o Espírito Santo inspirou as pessoas, os escritores ao escreverem seus conteúdos, etc e tal. Aí existe uma profecia que vocês estão vendo aí no telão, que diz assim, E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazaré. Aí eu perguntei, né, um vídeo que eu estou ali, que eu estudo numa aula de grego na cidade de Guarulhos, aqui na região de São Paulo, na região de São Paulo, e ali na aula de grego eu acabei utilizando esse texto. Lógico que eu não pude explicar, esboçar, e não é o que está ali, mas agora aqui está o esboço. Aí as pessoas tentaram falar, se esse registro não existir, que chegou e habitou numa cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Então não tem que ser um profeta. Veja bem, tem que ser vários profetas. Ele será chamado Nazareno. Então para ele ser chamado Nazareno, foi necessário habitar na cidade de Nazaré. Aí tem que existir uma profecia que dê o cumprimento, ou seja, essa profecia tem que existir no Antigo Testamento, para que aqui em Mateus, o fato de Jesus morar em Nazaré, é o cumprimento de uma profecia pelos profetas lá no Antigo Testamento. Bom, aqui está a oração em grego, tá? Aqui a oração em grego, tudo bonitinho. Aí eu fui fazer alguma análise de alguns vocábulos. Aí o que aconteceu? O que as pessoas tentaram argumentar? Veja bem, quando não se existe uma resposta concreta, as pessoas vão fazer o que? Vão conjecturar, vão colocar chismo, ideologias, mas que não tenha uma comprovação. Não existe uma comprovação lógica disso, tá? Aí cada um foi tentando ver na internet que existiu, que algum outro teólogo tinha dito, etc e tal. E aí o que eu fiz? Peguei todas as passagens dos quais as pessoas argumentaram que se refere à profecia. Porém, essas passagens que essas pessoas pegaram, se referem a um único profeta e não a vários profetas. Aí eu fui analisar o vocábulo, que as pessoas falaram assim, primeira coisa, professor, isso aí não está registrado, porque isso aí é uma tradição oral. Por que é tradição oral? Porque está escrito assim, professor, ó. Ele chegou e habitou na cidade, chamado Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito, professor. Dito pelos profetas. Não está escrito, escrito, professor. Esse foi o primeiro argumento que as pessoas quiseram colocar. Bom, algumas pessoas argumentam, vou ler e esboqueir para vocês entenderem o raciocínio, que o vocábulo dito, que em grego é rétem, não se refere a algo escrito. Isso com base no quê? Em nada. O fato de não estar escrito o vocábulo escreveu, isso não quer dizer que não haja um registro escrito. E a comprovação que se trata de um registro escrito, se vê nos seguintes textos abaixo. O que eu fiz? Aí eu peguei algumas, não todas as testações, do vocábulo grego, dito, ou em grego, rétem. Aí, Mateus 1.23, Mateus 2.15, Mateus 2.17, Mateus 8.17, Mateus 22.31. Olha só que interessante. E acerca da ressurreição dos mortos. Não tem deslido o que Deus vos declarou dizendo? Deus declarou onde? Onde está esse registro aqui, entendeu? Acerca da ressurreição. Olha Mateus 24.15, que interessante também. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel? Está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Quem lê o quê? Lê uma tradição oral ou lê um registro escrito? E esse registro aqui está onde? Em Daniel. Então, aqui falou o quê? A palavra falou. Que em grego, o que é rétem? Então, está falou, mas é rétem. Então, isso aqui já, a placa, peguei algumas referências, não peguei todas, não vou ler todas também. Então, aqui está a comprovação que não é nada, não é tradição oral, não. Uma coisa que está escrito realmente, tá? Aí, existe um comentário que eu faço, aí o que as pessoas alegaram, vou pegar lá, aqui eu analiso o versículo em grego, tá? No meu esboço, você vai adquirir no meu site, vai ter tudo isso. Aí, começam as primeiras questões. Algumas pessoas falaram, não, professor, não é Nazareno, professor, é Nazireu. Ali, o profeta quis dizer Nazireu. Não, gente, também não é Nazireu, tá? Aqui eu trago a explicação no hebraico, tudo bonitinho, tá? Aqui as referências bibliográficas, tá certo? Aqui eu falo que não tem como ser Nazireu. Aí, eu pego no grego, como que é Nazireu em grego. Como que é Nazareu em grego. Como que é Nazarenos, que eu coloco aqui em grego. Aí, eu peguei na pexita, como que é a construção que você está vendo em vermelho, é o que eu pude destacar, para a pessoa entender que não tem nada a ver com Nazireu ali, que Mateus quer registrar, tá? Aí, depois, as pessoas argumentaram que, na verdade, Mateus está fazendo referência de Isaías 11.1. Também não é Isaías 11.1. Não tem nada a ver. Aí, tentaram pegar uma raiz verbal, uma construção verbal, que é Netzer, tá? Lá de Isaías. Aí, eu explico o que é isso. Explico entre Mateus e Isaías, porque também não é a citação de Isaías. Aqui, eu explico a construção gramatical, também não tem nada a ver. Aí, alegaram que a Isaías 11.49.6 será, também analiso, não é. Depois, alegaram que era referência a Jeremias 31.6.7, também não é. Depois, alegaram outras passagens por esse vai, tem Isaías 49, etc, etc e tal. Bom, gente, então, isso aqui é um esboço completinho, porque eu coloquei esse tema. Ou seja, se você não tiver uma fundamentação, não tiver esse registro escrito, é onde que eu queria chegar. Espera aí, então, o Espírito Santo pecou? Então, inspirou uma pessoa a escrever uma coisa que não existe? Ah, professor, mas não. Existe? Ah, aí, alegaram também. Não, professor. Ali não é Nazareno, não. Ali é uma referência lá de João, que é colocado, isso pesado. Gente, preste bem atenção. Nós estamos lidando com o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. E, em momento algum, João tem ideia do cumprimento dessa profecia. Então, quem não queira colocar o que vocês acham, eu quero saber onde está o registro dessas profecias. Assim como o Mateus pega em todos os momentos, como está aqui, que eu coloquei aqui, tem várias passagens que é cumprimento de profecia. E aí você vai no Antigo Testamento, você vai encontrar essa referência, tem que estar lá. E tem mais, não é um profeta, gente, são vários profetas. Outra coisa que as pessoas esquecem. Então, não tem que ter um profeta, a menção dessa profecia. Não tem que estar em um profeta, tem que estar em vários profetas. Então, o que acontece? Se você não tem a fundamentação, se esses são os textos dos quais vocês alegam ser, está aqui, ó. Desconstruir um por um. Não é cumprimento dessa profecia. Então, quero que alguém me encontre onde está a profecia. Se não existiu ou não existe, aí vem a pergunta. Então, o Espírito Santo pecou? Se é ele que, como alguns alegam, que inspirou os escritores a escreverem e tal. Então, ele permitiu o escritor colocar uma coisa que não existe? A não ser que você me dê a comprovação que existe. E os textos dos quais vocês alegaram, está aí, um por um, sendo refutado. Está certo, gente? Então, não se esqueça, vá na minha fanpage, curta a minha fanpage, divulgue o meu trabalho. Lembrando, ó, as pessoas querem saber sobre o nome de Deus. Está aqui, gente, meu livro, E o de rir, vai vir rir, criação de homens ou divindades. Eu falo sobre a pronúncia do tetagrama, o sistema vocálico do tetagrama, o que é o tetagrama, a historicidade do tetagrama, a descoberta saqueológica do tetagrama, os atributos do tetagrama. Eu explico tudo. Qual é a pronúncia verdadeira do tetagrama? Está aqui. Professor, a pronúncia do tetagrama é Iá? Não. No paleo hebraico, não. Então, tem o meu livro e esse livro aqui. Você pode adquirir o livro e o DVD. O DVD é o DVD explicativo das questões técnicas e científicas que está contido aqui nesse livro. Isso aqui é o único livro impresso que eu tenho. Eu tenho o meu manual de exegésio, que é uma crítica que eu faço em Ezequiel 28, porém foi esgotado em impresso. Então, eu estou vendendo em PDF lá no meu site. E você que tem algum problema em comprar no meu site, tem um vídeo no topo explicativo que explica como você comprar no meu site, tá? Então, assista o vídeo e você vai saber como comprar. Como no cartão, no boleto, etc. Então, está aqui. Ajuda o meu trabalho, que assim eu vou divulgando outros trabalhos para vocês saberem. E até a próxima. Sucesso a todos vocês. Um abração e tchau, tchau. Tchau.